O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, visitou hoje a Expo Inter no Rio Grande do Sul. Entre as demandas mais importantes tratadas pelo setor está o pedido dos produtores de leite por medidas do governo para limitar as importações de lácteos do Mercosul. Entidades também divulgaram os números de desistências da atividade leiteira. Acompanhado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, Fávaro destacou que o governo acompanha de perto a situação dos produtores de leite gaúchos afetados por duas safras consecutivas de estiagem e pelo ciclone de julho, que afetou 550 propriedades. O ministro também disse que aqui na Expo Inter devem ser anunciados recursos para socorrer esse setor das dívidas e também medidas quanto à importação de lácteos que entram do Mercosul. Entre janeiro e junho, o país bateu o recorde de importações, triplicando o volume e ultrapassando um bilhão de litros. Dificultar a entrada de produtos lácteos de outros países também gera um potencial para a nossa indústria aqui brasileira, portanto, a busca do aquecimento de preço. Uma segunda ação emergencial, então, foi no Vigiagro, do Ministério da Agricultura, diante das denúncias de, talvez, triangulação ou, então, de exportação de produtos de não boa qualidade. O Vigiagro, então, entrou numa operação padrão, redobrando as fiscalizações, seremos muito criteriosos nas fronteiras. Isso não se trata de retaliação, mas cumprir o nosso papel. Mas o diálogo, a negociação, ela faz parte. Inclusive, já estamos em avançadas negociações com o Uruguai e com a Argentina para fazermos cotas de privados, entre os privados, estabelecer aquilo que exportam para o Brasil, para que não seja um mercado predatório. Nesta tarde, também entidades divulgaram um relatório socioeconômico da atividade leiteira no Rio Grande do Sul. Entre 2015 e 2023, 51 mil produtores abandonaram a atividade. Então, seguem, no momento, produzindo leite aqui no estado, 33 mil famílias. A produção caiu, nesse período, de 4,2 para 3,4 bilhões de litros. A boa notícia é que a produtividade por vaca entre 2015 e 2023 aumentou em 162%, evidenciando uma produção mais efetiva. Aqueles produtores que saem são, predominantemente, os produtores de menor volume de produção diária. Então, em 2015, quando a gente começou a pesquisar esse dado, cerca de 45% das propriedades entregavam, ou produziam, melhor dizendo, até 100 litros de leite por dia. Hoje, predominam aquelas faixas de produtores entre 200 e 500 litros de leite por dia. Então, está saindo, basicamente, não só o pequeno, evidentemente, em qualquer atividade, o pequeno, o médio, o grande, tem gente entrando e saindo, mas, predominantemente, aquele produtor de menor volume, de menor investimento, com dificuldade de mão de obra na propriedade.